O VAR já chegou aqui no Benitão. A tecnologia, que só aparece no mata-mata, está sendo preparada para o duelo desse final de semana entre Velo Clube e Noroeste pelas quartas de final. Serão duas partidas. A primeira, o Galo joga em casa. A segunda acontece em Bauru, na próxima terça-feira. O time que vencer pelo placar agregado se classifica para a semi e, em caso de empate, a decisão vai para os pênaltis. O caminho do Velo Clube até a segunda fase foi longo. Começou com uma derrota em casa, diante da Ponte Preta. Depois disso, a equipe variou e, mesmo entre bons e maus resultados, conseguiu a sexta colocação, com seis vitórias, três empates e seis derrotas. Com isso, o time se credenciou a enfrentar o terceiro lugar, que foi o Noroeste. Embora o Noroeste tenha se classificado para o mata-mata com uma campanha melhor que o Velo, o retrospecto entre as equipes é favorável para o Galo Vermelho. Lá em fevereiro, ainda pela terceira rodada do Paulista da A2, o Velo venceu aqui no Benitão por 3 a 2. O primeiro confronto foi marcado pelo equilíbrio. O Velo começou perdendo, depois buscou o resultado. Léo Castro foi o destaque e marcou duas vezes. Mesmo com um resultado favorável para o Galo na primeira fase, é esperado um jogo difícil. Nós estamos nos preparando bem, sabendo da dificuldade desse confronto. Como você disse, é um adversário que já tivemos a oportunidade de jogar contra, mas a gente sabe que agora, em momentos diferentes, vai ser outra história. Analisando tudo o que a gente pode para poder estar fazendo uma boa preparação aqui para tentar superar esse difícil adversário nesse próximo confronto. Neste atual elenco do Velo, alguns jogadores estiveram também na classificação da equipe no ano passado. Na ocasião, o time acabou derrotado pelo Vuclaro nas quartas. Porém, esse ano o objetivo é seguir para as próximas fases. O time está bem unido, todo mundo querendo o mesmo objetivo e todo mundo sonhando com esse acesso. Estamos esperando a torcida, a torcida da loucura geral, que possa nos apoiar nesse jogo. A expectativa é a melhor possível, feliz por mais um ano conseguir classificar o Velo em um campeonato que todo mundo sabe a extrema dificuldade que é de se classificar. Mas a expectativa é a melhor possível e estamos nos preparando da forma que tem que se preparar, encarando como uma decisão. Nós temos o objetivo de subir, mas primeiro tem que passar mais esse degrau, que é dificílio. Mas estamos nos preparando para isso. Obrigado. Obrigado.